Você está curtindo o Bonde de 90? Bonde de 90 Morrendo Na porta do bar No baile ou no asfalto Eu poderia ser mais um Eu poderia ser mais um Poderia ser mais um Ao ser lançado em Q&A no baldio Pois é difícil porque eu não ando sozinho No pôr do sol um fecho de luz me ilumina No humor é o crime, rotina dia a dia Em São Francisco lá é diferente Se mexe com você comprar barulho Não vai bater de frente Não vai bater com os dentes Não vai bater, não vai bater Não vai bater de frente Se marca lá o rodo puro cotidiano Se marca lá o rodo puro cotidiano Em todo lugar que a polícia passa o pente fino É grande o rodo que às vezes vaza tiros No local do crime os germes tomam uma gelada Mas de noite é assim Em todas as quebradas O sorriso estampado no rosto de alguns E a diferença cicatrizada na vida de uns O sorriso estampado no rosto de alguns E a diferença cicatrizada na vida de uns Eu queria ter a visão de raio-x Eu queria ter a visão de raio-x além do alcance Se marca lá o rodo puro cotidiano No som da moto nova só ficaram as lembranças que David transformou em desenho O autônomo não teve tempo sequer de dar a primeira volta na moto recém comprada Os bandidos levaram o veículo e deixaram no lugar de uma bicicleta A família ficou muito abalada ao saber do assassinato Tieles Mike de Carvalho Silva de 21 anos Foi morto com 5 tiros O crime aconteceu no corredor deste prédio Na noite desta segunda-feira No lugar de São Francisco em Cariacip Hoje de manhã as marcas de sangue ainda estavam no local do crime O empresário Renato Smith de 33 anos Foi morto com 31 tiros Quando passava de carro pelo bairro São Francisco em Cariacip O veículo que ele dirigia foi levado para a perícia Dentro dele a polícia encontrou uma pistola .40 e munição Os moradores afirmam que a região sempre foi muito segura Mas nos últimos tempos os assaltos se tornaram frequentes e tem assustado quem mora no bairro Aí mané pega a fita É o bonde de noventa Liberdade é pra todos irmãos Igualdade vem de Deus e transforma o coração A cena é louca, no bagulho aqui é sério Sou MC Dodô e MC Tom Nosso juiz leva a sério e eu quero Nosso bonde é uma rocha difícil de destruir Formação cobra coral Se tu vim zoar a fim Por quê? Porque da família vários manos foi privado Se no morro tem comédia que rouba saladeado Em uma das suas mãos se traz a muralha de aço Na outra um caixão, sete palmos tem rapaz Cheguei na favela, solta pipa e futebol Jogaram a isca e puxaram com a mão Pode mais lembrar dos que foram pelo certo Tô vivendo no mundão, sempre com Jesus por perto Nós viemos pra ficar, 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 ficar Nosso bonde é uma rocha difícil de destruir Nós viemos pra ficar, 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 ficar Formação cobra coral, se tu vim zoar aqui Se é som de preto, o DJ toca no baile e vou pra dançar Hoje conscientemente pros malucos viajar Me julgaram maconheiro e condenaram um justiceiro Pesado pelo governo nacional e por dinheiro Na mente de um maluco, onde o bem e o mal estão O símbolo da paz é o afeganistão Todos conscientizaram, cansaram de te avisar Hoje Cristo pede a paz pra vida prosperar Todo mundo é cabuloso e o mundão tá tenebroso Ninguém dorme mais com os olhos dos outros Asobatia e valentia, hoje não servem de nada Menor de doze anos, hoje posso atrasar Se todos pede a paz pra vida melhorar Todos pede a paz, mas não querem te ajudar Temos que refletir pra isso ter efeito E manda essa mensagem do fundo do peito Meu pai do céu me julgue no que solte as minhas mãos A sua qualidade é amor e perdão Hoje em um homem guerreiro vai cantar o alvará Demorou nessa batalha, nós viemos pra ficar Bom dia de noventa Liberdade é pra todos irmãos Igualdade vem de Deus e transforma o coração A pena é louca, louca a mulher que é sério Sou MC, doutor e MC, tom nosso juiz, leva sério e eu quero A paz e liberdade é pra todos irmãos Igualdade vem de Deus e transforma o coração A pena é louca, louca a mulher que é sério Sou MC, doutor e MC, tom nosso juiz, leva sério Demorou! Uuuuh! 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 Bom dia de noventa Liberdade é pra todos irmãos Igualdade vem de Deus e transforma o coração A pena é louca, louca a mulher que é sério Sou MC, doutor e MC, tom nosso juiz, leva sério e eu quero A paz e liberdade é pra todos irmãos Igualdade vem de Deus e transforma o coração A pena é louca, louca a mulher que é sério Sou MC, doutor e MC, tom nosso juiz, leva sério Uuuuh! 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 Demorou! Uuuuh! 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 Iiiiiiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Polícia mata um inacional de mil Veja bem, quem vai tá preso a mãe está aqui fora Correndo atrás enquanto o filho chora Ela beija a foto, morre de saudade Pois quem segura a onda gosta de verdade Eu só quero a paz Só quero a paz de novo Só quero Deus, só quero a paz E liberdade pros amigos meus Eu só quero a paz Só quero a paz de novo Só quero Deus, só quero a paz E liberdade pros amigos meus Não chore não, a ambição destrói uma amizade É a mente pra cabeça em maldade E vem a cobrança, irmão contra irmão É um prêmio, é ficar vivo pra virar padrão Veja bem, é o destino do jovem no Brasil Que não conhece escola e segura um fuzil Pensar da favela, bandido do céu As armas que eu tenho é caneta e papel Eu só quero a paz do céu Eu só quero a paz Só quero a paz de novo Só quero Deus, só quero a paz E liberdade pros amigos meus Seja bem, alguns amigos ainda estão vivos Vários morreram, outros são convertidos E deu na TV Que alguém conferiu Polícia mata um inacionais E o veja bem Vai tá preso, a mãe está aqui fora Correndo atrás enquanto o filho chora Ela beija a foto, corre de saudade Pois quem segura a onda gosta de verdade Eu só quero a paz Você está curtindo o bom dia de noventa Só quero a paz de novo Só quero Deus, só quero a paz E liberdade pros amigos meus Eu só quero a paz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Só quero a paz de novo Oh, 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 oh Só quero Deus, só quero a paz E liberdade pros amigos meus Não chore não A ambição destrói uma amizade É a mente pra cabeça em maldade E vem a cobrança Irmão contra irmão Um prêmio é ficar vivo pra virar patrão Veja bem É o destino do jovem do Brasil Que não conhece escola e segura um fuzil Pensar da favela, bandido do céu As armas que eu tenho é caneta e papel Eu só quero a paz Oh, 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 oh Só quero a paz de novo Oh, oh, oh Só quero Deus, só quero a paz E liberdade pros amigos meus Eu só quero a paz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Só quero a paz de novo Oh, oh, oh Só quero Deus, só quero a paz E liberdade pros amigos meus Eu só quero a paz E liberdade pros amigos meus Aí, mané, pega a fita É o bonde de noventa Bonde de noventa Cobra coral Disposição Atividade neguim Atividade neguim Não tenta não Cobra coral Disposição Disposição Atividade neguim Não tenta não Você pensou que era Melhor que nós Agora bota a cara Soltando a voz Ninguém te reconhece Ninguém te escuta mais Ninguém te obedece Você não grita mais Pagava de bandido Só fazia maldade Quem planta venta amigo Só colhe tempestade E beija só irmão Mas que sensacional Você perdeu a briga É pros cobra coral Disposição Cobra coral Disposição Atividade neguim Não tenta não Cobra coral Disposição Atividade neguim Não tenta não Eu sempre represento Minha quebrada Eu pintei um doidão Essa parada O que pega pegou Foi o que o Tom falou Descansa o seu gatilho Solta R e citou Somos cobra coral De alma e coração Virou o nosso lema Essa velha questão E como diz o baby É som de favelador Não adianta copiar Que já tá registrado Cobra coral Disposição Atividade neguim Não tenta não Cobra coral Disposição Atividade neguim Não tenta não Bonde de noventa Bonde de noventa Bonde de noventa Essa é dedicada A todos aqueles Que fecham nesse movimento Certo? E pra aqueles safados Que gostam de se dar bem Roubando a letra dos MCs A casa caiu malandro Agora é tudo registrado Eu sempre represento Minha quebrada É o tripeio doidão Essa parada O que pega pegou Foi o que o Tom falou Descansa o seu gatilho Solta R e citou Somos cobra coral De alma e coração Virou o nosso lema Essa velha canção E como diz o baby É som de favelador Não adianta copiar Que já tá registrado Cobra coral Disposição Aí mané É da vida É o mundo de noventa Cobra coral Disposição Atividade Ninguém Não adianta não Bonde de noventa 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 Eu vou ter que pagar Na memória É foda Não era pra ser Mas infelizmente É assim Tem muita gente boa E gente ruim Tem neguinho Que só quer te ver Pelas costas É foda Por causa do olho Grande da hipocrisia O pilantra Me delatou Na maior cobardia Quando a micha caiu É o dois parceiro O meu Aquele judeu Por causa da merda De um dinheiro Que não me pertencia O X9 me delatou Na maior cobardia Meu amigo morreu Eu fui por sofrimento Por causa da merda De um dinheiro Que não me pertencia O X9 me delatou Na maior cobardia Meu parceiro morreu E eu fui por sofrimento Mas Essa pena eu vou ter que pagar Bonde de navega Mas Essa pena eu vou ter que pagar Quando O agente veio E bateu no chapão Chamou pelo meu nome E eu na maior atenção Pensei que ia até ser esculachado Porque Na noite anterior Estava incorporado A cadeia me pesando E eu injuriado Pensando no sofrimento Da minha família Mas de repente A gente disse que estava ali no aboa Que tinha um recado da minha coroa Um recado maneiro Um recado de paz Fala aí rapaz A gente disse que o juiz já decretado Minha liberdade Eu comecei a chorar de tanta felicidade E prometi que pra este inferno Eu não volto Nunca mais O agente disse que o juiz já decretado Minha liberdade Eu comecei a chorar de tanta felicidade Eu prometi que pra este inferno Eu não volto Nunca mais Você está curtindo o bom dia de noventa Bom dia de noventa Mas Essa pena eu vou ter que pagar A mais A pena eu vou ter que pagar Eliciniel está de volta O crime não compensa Aí mané Pega a fita É o bonde de noventa Bonde de noventa Em nome do amor Em nome do amor Caguei a vida louca Em nome do amor Já não sou dono da boca Em nome do amor Eu não provoco o terror Pelo amor O vida louca acabou Em nome do amor Larguei a vida louca Bom dia de noventa Já não sou dono da boca Em nome do amor Eu não provoco o terror Pelo amor O vida louca acabou Mas ainda Acago na lembra Saqueles momentos Favela, pesadinha De confronto Só lamento O bonde tá pronto Vamos partir pra guerra Assim dizia Passando a estratégia A noite caixa A noite cai geral Na adrenalina Nem piscava Ninguém subia Mas o dia já se aproximava Pela manhã Começaram a noticiar Carreta amada Naquele momento Ia começar Chorou Chorando minha mãe A minha vida A minha vida me mudou Pela manhã Pela manhã Largue a vida louca, em nome do amor Já não sou dono da boca, em nome do amor Eu não provoco terror, pelo amor O vida louca acabou Mas ainda trago na lembrança aqueles momentos Favela tensa, dia de confronto, só lamento O bonde tá pronto, vamos partir pra guerra Assim dizia, passando a estratégia A noite em cajerão, na adrenalina nem piscava Ninguém zumbia, mas o dia já se aproximava Pela manhã, começaram a noticiar Carreta amada, naquele momento ia começar E chorando minha mãe implorava Meu filho se entrega pelo amor que tem por mim Já secaram tudo, vão invadir a favela Tô pressentindo algo ruim Foi aí que eu senti que aquele era o momento Abaixei o fuzil, chega de sofrimento O vida louca se rendia por quem tanto te amava A minha vida me mudava Foi aí que eu senti que aquele era o momento Abaixei o fuzil, chega de sofrimento O vida louca se rendia por quem tanto te amava Tem nome do amor Tem nome do amor Você está curtindo o bonde de noventa Tem nome do amor Foi aí que eu senti que aquele era o momento Abaixei o fuzil, chega de sofrimento Aí mané, pega a fita É o bonde de noventa Bonde de noventa E aí Váinha Tenda Tenda